Oi mamãe, do arci! Oi gente! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cílvia de Maravilha, sou Cristina Maravilha, Cristiane Maravilha, Tule Maravilha, a família Maravilha, de volta no canal! E pra começar isso tudo muito bem, eu quero falar pra vocês um anúncio, deixa o like, muito like nesse vídeo, Se inscreva aqui no canal, dá apoio, mamãe! Comenta ideias de vídeo, estamos sem conteúdo, mas voltamos aqui, e vamos lá pro vídeo de hoje, respondendo perguntas, mais uma vez aqui, sobre agora uma coisa que tá polêmica, hein? O que que é, gente? Você pode ficar lá também, né? A reprise da troca de esposas? Isso! Su, e a gente... E aí? E aí? E aí? A gente vai responder pra vocês as perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram, então vamos lá! A pergunta mais polêmica foi, depois que sua mãe chegou, ela brigou com vocês por terem pintado o cabelo? E a resposta é... Não! Não, gente, ela não ficou brava. Não ficou brava porque a gente sempre pintava, só que não era com dita permanente, entendeu? E esse também foi com papel crepão, só que foi colorido, então deu né? Mamãe, fala aí, o que que você achou do nosso cabelo quando você chegou em casa? Quando eu vi lá, né, no debate, eu levei um choque, sim, né? Eu levei e fiquei assim, ah, nossa, pintaram o cabelo dos meus filhos? Porque eu pensei que fosse permanente, então obviamente que eu não gostei. Qual foi a sensação de vocês quando descobriu que iam participar do troca de esposas? E surpreso, né, eu não tava acreditando, achei que era até uma pegadinha, né? Meu amor falou assim, ah, surgiu um troca de esposa, um convite, o que que você acha? Ah, não vou botar muita fé não, mas aí a gente, né, foi levando, fizemos uma reunião, E claro que, ah, foi a sensação ótima, experiência boa, e ficamos naquela expectativa, quem será que vai vir pra nossa casa, quem será? Então, a segunda vez que recebemos essa proposta foi o segundo ano consecutivo, e eu achei uma oportunidade, assim, muito valiosa, muito enriquecedora, somadora pras duas famílias. E aquela tensão era, assim, nem dormia direito, porque a minha maior preocupação era quem vinha pra dentro da minha casa, né? Quem estaria com o meu bem maior que a minha família? Eles não ficavam quietos, nem a gente, nossa, o assunto era só esse. E eu lembro que no começo do ano, retrasado, quando foi a primeira vez, né, eles falaram assim, olha, a mãe vai ficar uma semana fora, vocês vão ficar, só que a gente achava que era brincadeira, e aconteceu mesmo. Sim, eu lembro. E Deus foi tão maravilhoso que colocou a Sueli aqui, uma mulher do bem, uma mulher que até hoje somos amigas, todos da família, e a mesma coisa, o meu medo maior era pra qual família eu ia. E uma das perguntas que vocês mandaram muito também foi, vocês ainda conversam com a família da Sueli, seus filhos são amigos da Sueli, e a gente tem sim, gente, o contato com ela ainda, né? Sim, a gente tem ainda o contato. Vai ligar pra ela agora. Gente, aqui a próxima pergunta é, O que sentiu mais falta da sua mãe verdadeira e sua mãe fake? O que você não gostou? Bom, eu vou começar falando. Pode mais. O que eu senti mais falta da minha mãe, né, aqui, foi... Foi o carinho, e também eu não tava gostando que a casa tava muito bagunçada, porque tinha muita gente aqui circulando, e às vezes eu não gostava disso. E o que eu não gostei da Sueli foi que ela é muito inquieta e ela queria fazer alguma coisa. A gente faz, a gente foi bem legal ver a amiga dos parceiros nos momentos que ela achava inquieta. Isso. A gente passava no lago, pegou um patinho. Foi. E várias coisas. É, foi. Próxima pergunta. O que foi difícil passar com a outra família, Cris? É a rotina, porque só de você invadir a privacidade de uma família, você já tá afetada psicologicamente a balada. Mas assim, vendo a dieta que não é saudável, não tem prática de esportes, acordar meio-dia, dormir três da manhã... Então assim, o que é troca de esposas? São duas famílias totalmente opostas em todos os segmentos, e a gente sabia disso. Mas eu fui preparada, espero ter somado na família da Sueli, família Oliveira, né? E também, com certeza, eles somaram na nossa. Não, a gente viu que a Sueli era imperativa, ela não gostava de ficar quieta, né? Sempre querendo fazer algo novo. Mas ela viu que aqui também a gente tinha muita rotina, né? Uma atividade física. Ela quis fazer uma surpresa pra Tuliane, né? Que é o sonho de Tuliane ser a atriz, daí foi fazer uma experiência com teatro, né? E foi muito bacana. O Cris já fazia a escola de futebol. Então ela tentou interagir mais ainda, mais ainda do que já somos unidos. Mas foi uma experiência muito boa, e teve muito a acrescentar pra gente. E um detalhe que nem tudo que grava mostra, a gente mostra o que importa na nossa vida. E a gente gravou muitas coisas, várias coisas. E não, a gente tem umas coisas que não gravam, por exemplo, o patinho que a gente pegou. É, a gente pegou um patinho lá e não gravou. Por trás das câmaras foi isso. Pegou um patinho, a gente jogava no lago, conversava. A gente jogou futebol e não gravou. Ah, e nós também lá com a família Oliveira, eu levei eles, que eles nunca, assim, não tinham esse momento em família. Levei eles no parque pra fazer atividade física. O pai jogou futebol com o Gustavo. A Estela, né? Que foi um anjo que caiu do céu lá na minha vida. Porque quando eu entrei naquela casa, tem até uma pergunta aqui. Por que a Estela chamou tanto a sua atenção? Primeiro, porque é criança. Eu fui sempre apaixonada por criança que, no entanto, Deus me honrou com esses dois aqui, né? Primeira gestação no casal de gêmeos. Assim, a hora que eu vi aquela menininha lá, meus olhos brilharam. Eu falei, puxa, como Deus me ama. Essa menininha aqui vai ser tudo pra mim. Ela se apaixonou por mim, eu me apaixonei por ela. É amor recíproco e continuamos nos amando. Um patinho. Os meninos morrem de suome porque ela me ama, manda áudio. Eu falo com ela. Mas é assim, conquistou no coração. Também, né? Com a mãe dessa, não é bom. Túlio! Essa pergunta é pra você. Pode ler aqui, ó. Ok. Túlio, como foi ficar sem sua esposa por essa semana? Nossa, foi bastante difícil. Eu sempre que saio, né? Fico semanas fora, vários dias. Então, eles já estão acostumados com a minha ausência. Mas quando a minha esposa saiu pela primeira vez, uma semana, não foi dois, três dias, foi uma semana, realmente, senti bastante falta, né? Daquela rotina, do acordar cedo, de estar ali sempre do lado dela, dando bom dia, boa tarde, boa noite, meu amor. E a gente, é aquela coisa, só pede, né? Quando tá longe, só vê quanto é importante quando tá longe. Então, dê valor enquanto a família tá perto aqui, unida, igual a gente. Porque quando tá longe, a gente sente muita falta. Sua mãe podia ligar pra vocês? A Alicia. A Alicia perguntou. Olha, a gente não podia, a gente não tinha contato nenhum com minha mãe. Assim, era muito rígida. Sim. Eles pegavam a gente no celular e falavam, você tá maluco com sua mãe, não sei o quê? Porque, às vezes, né, tipo, a Sueli sabe no número do marido dela, que também tava com o celular. Ah, vamos lá dar uma engajada. Não pode, gente. Tipo, sem contar, a gente não sabe o que ela tá passando. A gente fica aqui na amostra. Lá, gente, quando chega no aeroporto, eu já entreguei o meu celular pra produção. Porque não tem, eu não podia pegar celular deles. Não tinha acesso de nada, nada, absolutamente. Eu não sabia o que estava passando do outro lado aqui. Por isso que as primeiras perguntas, onde você mora? Onde é a sua casa? Por que você mora na sua casa? É uma pergunta aqui direcionada pra mim, ó. Olha. É, a pergunta é, Christian, o que mais gostou das regras é a Sueli? Que deu pra ver que você ficou bem. Eu gostei da regra lá, que ela falou que o nosso pai, né, ia ter mais autoridade para fazer passeios. Que eu lembro dessa regra. Porque o papai é o dono desse passeio. É, aí a gente foi pro paintball e foi pra pizzaria. E eu gostei muito que a gente foi pra pizzaria e pro paintball. É isso. Aqui, ó. Foi muito difícil ficar com outra mulher que não seja sua mãe. De primeira, assim, a gente vê, nossa, tipo, quem é essa pessoa? Ela é atoramente na sua casa, bem estranho. Mas você vai se acostumando, tipo, você não vai ficar por muito tempo sós com ela. Tem toda a rotina da gravação. Aí eu tive aqui toda hora mostrando sua reação. E eu confesso que quando a gente voltou, né, a gente tava com choro. Pra dar tempo dele vir aqui em casa. Só a Sueli. Aí o Christian, eu vi o cabelo dela, é roxo. É roxo. Não, eu restia lá na porta. Depois eu tava falando, nossa, senhora, o que é essa? É, porque a gente ficava sempre aqui conversando em família antes de acontecer. Nossa, de certo vinha uma funkeira. Aí você achava que vinha qual, amor? Ah, acho que vinha uma sertaneja. Ele pensava que era uma rouqueira. Uma mulher cheia de tatuagens. É. Porque sempre a gente falava, é o oposto nosso. Vegetariana. Uma sedentária. Tudo isso a gente imaginava. Muitas coisas. É. Só passava coisas assim. É tudo o oposto. Troca de famílias é isso. É o oposto uma da outra. O debate. Eu sou a primeira criança da Sueli. Porque eu ficava, o coração disparava. Eu ouvia bater porque eu queria ver quem tava na minha casa. E lá a gente não tinha até o momento se encontrado. Quando eu vi meu marido entrando com a Sueli. Gente, meus olhos brilharam. Fiquei grata a Deus. Porque eu achei uma mulher que tinha aqueles olhos dela. Hora de falar, eu me emociono. Me cativou. Eu vi uma mulher humilde. Uma mulher batalhadora. Uma mulher guerreira. Sabe? Uma mulher que tinha amor pra dar. Então eu fiquei assim em paz comigo. Falei, que troca perfeita. Porque eu tenho certeza que ela, depois que eles contarem a família lá. Contar pra ela como foi. Porque vocês não sabem de nada. Depois, por detrás dos bastidores. E o que rola? O que rola? Opa! Tudo que não rola nas câmeras. É isso aí. Rola tudo que não rola nas câmeras. Amizade. Risada. Não é só risa não, gente. É conversa. Come pizza junto. Brinca. Aí faz... Sabe? É mil coisas. Churrasco. Tudo. Foi. Vem a nossa família. Não, mas vem a nossa família aqui. Você não tava, né? Pois é. E aí depois, assim... Teve um show sertanejo na nossa casa. Foi incrível. Veio todos os nossos parentes ativos. Veio ver o chefe gourmet. Fazer um prato especial pra gente. Então, quer dizer... Esse troca de esposa foi tudo de bom, né, gente? Muito bom. Se chamaram, não é ver de novo, né? Ia. Vai com Deus. O que vocês fizeram, logo depois que vocês se viram, de novo pela primeira vez. Nossa mãe chegou aqui em casa. E aí a gente fez um monte de cartazes. Foi. A gente colocou tudo bem. Uma surpresa. Gente, quando eu... Porque eu não vi a hora de chegar em casa e abraçar. Principalmente os meus filhos, né? Assim, porque... Quando eu cheguei, eles fizeram uma surpresa linda pra mim. Cheia de cartazes. Declarações de amor. Ficou muito animada. O Túlio muito carinhoso comigo. Assim, porque eu e o Túlio já tinham passado ali. E a nossa lua de mel. Porque no debate, a produção já deixa a gente ficar... Ficar à noite lá no hotel pra depois viajar. Então, assim, a gente já tinha matado a saudade. Então, estava incompleto aqui. Eu precisava encontrar os meus tesouros. Então, foi aquela surpresa maravilhosa. Minha irmã estava aqui junto. Foi um monte de cartazes. Alegria. E aí, pronto. Todo mundo foi contar. E foi conversa de semanas. Ah, e quando cheguei uma surpresa grande, né? Que eu tive. Foi o Peixinho. Sim! Cuda nesse perguntar. O Peixinho tá vivo até hoje? É. Infelizmente, não. A gente fez isso. Por quê? Porque eles morreram. Então, a gente estava vivo por causa que aí começou essa pandemia. E a manutenção... A manutenção dos aquários estava tudo fechado. E o aquário era grande. A gente não sabia manusear corretamente. Estamos usando vídeo por aqui, gente. Muito obrigada por assistir. Foi muito carinho que a gente fez esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. E deixe o like. E deixe o like. E compartilhe. Segue a gente no Instagram. E compartilhe esse vídeo pra todos os seus amigos. Tchau! Beijo! Tchau, tchau. Tchau!